Vamos pra um quadro? Vamos? Vamos. Acho que a gente pode… Vamos pro quadro dos memes. Vamos falar de meme antes de entrar no quadro dos memes, né? Podemos, podemos. Porque você, Nicole, você é um meme ambulante. Você acha que é uma das mulheres que mais temos memes no Brasil e na internet, né? É, você tá ali junto com a Gretchen, né? Com a Anacisa, num lugar… Assim, vamos combinar que é um pódium muito especial, né? Muito, a Dikey também, né? A Dikey não vira tanto meme, ela vira um pouco. Mas é que a Gretchen, a Anacisa… É, que vem antes, né? É. Da era dos memes em que as pessoas não entendiam muito ainda. Eu era essa, amiga. Como que você via esses memes, né? Porque começaram a surgir, assim. Amiga, quando eu fui descobrir que era meme, eu tomei um susto. Porque quando começou a época dos memes, eu tava dentro do confinamento da fazenda. Então, quando eu saí, tipo assim, tava o auge dos memes. E aí, eu falei… Nicole, aqui é um meme, não sei o que. Memes? Falei, que negócio de meme? Aí mostrava, só foto minha com a boca torta, fazendo careta. Eu ficava muito brava. Claro! Aí, tipo, tinha gente perto de mim que sabia que tava de fora. Tipo, família, amigo, assessor. Nicole, o seu meme bombou, eu olhei e falei assim… Gente, como que vocês estão achando isso engraçado? Vocês não tão vendo que é uma foto minha fazendo cara feia? Vocês tão ficando doido? Que história é essa de meme? Tipo, isso aí é bullying, que meme? Claro, porque assim, você saiu dali e viu a sua imagem em vários lugares, de uma forma que você não tava nem acostumada a se ver. Era, tudo fazendo careta. Careta, aquele travesseiro que você joga e tal. É um dos mais famosos, né? E aí, de repente, eu imagino que deva ser muito difícil, assim, esse baque de você rir daquilo. Claro que é uma dádiva a gente conseguir rir de si mesma. E hoje você consegue rir desses lugares, mas até entender, né? Nessa transição, pra mim foi um susto. Falei, uai, gente, que treino de meme é esse? Hoje você gosta, você usa? Hoje eu uso, eu mesmo mando meus memes às vezes. É porque hoje meme é sinônimo de sucesso, né? Todo mundo quer virar meme, né? É, total. É, então você é um grande sucesso, Nicole. Obrigada, gente. Você é muito maravilhosa. Ainda mais quando a gente quer economizar o tempo, aí já manda logo meme pra resumir, né? Ah, é, com certeza. Ah, eu gostei disso. Tem um quadro de memes aqui, que eu acho que como você puxou antes, acho que a gente podia fazer. É, então, por isso que eu puxei pra gente poder fazer esse quadro, sabe? Uma coisa assim, prançada, sabe, Fernanda? Sei, sei sim. Então vamos agora pro quadro dos memes. Vamos! A gente reuniu alguns memes icônicos seus, assim, que todo mundo conhece. E a gente vai falar alguns nomes e a gente quer que você reaja com esses memes. Você quer mostrar os memes? É, não, eu vou passar pra ela os memes, que esses memes… É só pra você ver, porque na hora você mostra qual que você usaria, mas a gente vai colocar na tela pra todo mundo ver bem grande, tá bom? Então, ó, quer espalhar aí na mesa pra você poder ter ideia de tudo que você tem de meme? Aí você vê aí, vocês pegaram um pesado. Por quê? Olha isso. Nojinho. É, tem uma cara de nojinho. E aí você pega o meme e você pode também olhar pra câmera e refazer essa cara. Porque eu acho que o seu cabelo mudou, você tá bem mais bonita. Aí a gente usa novos memes. Acho que a gente tem que também… Você é que vai fazer isso. Recriar os memes. Eu faço, eu faço. Eu faço junto com você, eu tinito. É muito feio, é muito feio. Não é não, a gente faz aqui. E se você quiser criar também outro meme, se nada encaixar também… Ah, o rumo daqui vai sair, amiga. Também, Corde. Então vai. Vamos lá. Temos alguns nomes aqui. Começa? Viviane Araújo. Ai meu Deus, deixa eu ver. Se não tiver aí um que represente, aí você faz um novo. E você pode repetir também o meme, tá? Não precisa… Ah, esse aqui agora. Qual que é esse? Na torcida aqui, ó, no pompom. Na torcida aqui, ó. Porque eu tô feliz que ela tá gravidinha. Era o sonho dela. Tô torcendo por ela, tô com o pompomzinho. Aê, pompomzinho, Vivi. Amei, ó. Ó, bateu pra mim. E vocês ficaram… Apesar das discussões… Eu brigava horrores com ela. Vocês ficaram amigas depois, né? Ficamos. Ai, passa o tempo. A gente vê que a gente briga por bobagem. A gente brigou por bobagem. Vocês estavam dentro de um reality também. Onde as coisas… Tem uma lente de aumento ali, né? É também compreensível… Com saudade da família e tal. Ali dentro, assim. Naquele lugar do caos, né? Também. E ela namorava um bofe que ela tinha um pouquinho de ciúmes. É normal também. Ah, é? É. E aí também já passou o bofe também. E aí… Agora foi, né? Já passou o bofe. Meu Deus. Então, vamos ver uma outra pessoa que tem. Obrigada. É, vamos ver uma outra pessoa aqui. EnzoCelulari. Deixa eu ver. E… Silêncio. O que foi? Silêncio no estúdio. O que você tá pensando? Ai, meu Deus. Quer fazer um novo? Ah, vai esse aqui, ó. O que é esse? Não tô sentindo falta, não. Maravilhosa. Eu amo, Enzo. Um beijo, meu Deus. Beijo, beijo. É… Anitta. Mas ele é bonzinho, esse. Desculpa, já. Ele é tudo, ele é tudo. Vai, pode seguir. Anitta. Ai, eu gosto. Ai, que tudo! Ai, que tudo! Fala com você, eu amo… Ela é um exemplo de força, é guerreira, corre atrás dos sonhos, não deixa ninguém fazer ela desistir dela mesma. Acho que… Ai, todo mundo se identifica com alguma coisa, assim, de força. Eu acho que ela é babada. E ela é muito legal, né? E faz altas festas na casa dela. Eu adoro. Eu amo quando você foi do fundo do mar, que você foi toda de sereia. Ai, misericórdia. Ela é ótima anfitriã, né? Montadíssima na festa. Aí chegou lá e falou… Gente, vocês não estão montados, vocês não estão super fantasiados? Não, porque a Anitta mandou, ela escreveu assim… Ei, gente, e aí a fantasia? David já falou que vem de sereia. Eu falei, ai, você vai de sereia, então tem que fantasia. Menina, quase que eu levei o bofe de Nemo. Foi sorte que o bofe tinha uma final do jogo do Vasco, que era importantíssimo. Senão, eu ainda falei. Eu falei, senão tem que correr, tem que fazer uma camiseta amarelinha com azul do Nemo pra ele. Gente, maravilhoso! Imagina, imagina o Nemo. Eu acho que ele ia me matar. É, não, tudo bem. Vamos seguir aí. Vai, feia. Eu acabei de falar um… Ah, é verdade. Juju Salimene. Ai, e agora? Ai, essa aqui é ótima. Qual é essa? Fala. Por isso que eu ando com as gays, entendeu? Ah, fala, fala. Por isso que eu ando com as gays, entendeu? Entendi, essa já deu pra entender realmente real oficial. Então tá. De que? Pode repetir, tá? É, se quiser pode repetir. Já foi na farofa? Já. Ai, vai. E aí? Ai, maravilhoso. Então mostra aí, de que? Antes. Vocês não foram, né? Não, mas a gente vai seando. Não, pode ir. Que não é essa coisa que os outros vendem também, que é só bagunça, não. Que tem a bagunça normal, mas um monte de casal… Dá pra se divertir. É tranquilo, muito. Cada show bom também. Ninguém vai agarrar… Né, vai rolar um beijo triplo. Ninguém vai rolar seu bof, nada. Pode ser cegada. Mas um beijo triplo não vai rolar? Nem um swing? Só se você quiser, minha. Ah, é? Igual a qualquer lugar, tipo. É isso. Mas não quero não, obrigada. Tô muito bem. Só com o meu boy mesmo. O amorizador dela aqui, ó. Vai, eu te quero. Ai que tu também, ai que tu. Ai que tu. Ai que tu. Ela é babadeira, animada, eu gosto. Gretchen, que é uma das rainhas dos memes, né? Eu gosto também, eu amo Maria. Ai que tudo pra ela também. Ai que tudo. Ai que tudo. Ela fazia cada comidinha gostosa na fazenda, aprende a fazer linguiça no forno. Porque eu fazia linguiça, tipo calabresa, sempre frita. E aí, a Gretchen fazia uma linguiça que era muito deliciosa. Que tipo, eu aprendi com ela a fazer fatiadinha. E tipo, enfiar no forno sem óleo nenhum. Que aí fica sequinha, ai tudo.